Escolha a efetuar da vida pirata Porta ouro e prata com a sua recompensa Que é procurado valendo o bilhão Aguardando o dia da sua sentença Sente a diferença em sua presença Conte-se junto até o mundo cai A flama é dada pros nortes do mar Cuidado com a flora do shit, puca Preciso a cobra de Amazonia Eu sou governante com um anorme Sorteiro Tá trajado, então sinta o meu drink Comando os mares, cê bem, o que fazer Fazer o caminete Ou eu te faço morrer Tô sempre portando vários ouro e prata Alcunha é dada, impera transpirata Vou arrancar o que é muito deboche Contra-me, sepa que você não pode A bandida, mas ainda você não pode Sempre frente com toda a nessa verania Tanto rock, estou em outro nível Baba negra na frente, chegada assim Meu fruto é meu, me tornando invencível Temos deveres, seus pesos e fardos Que são carregados, prontas pra batalhar Meu universo é o chapéu de palha Amor é só garimpa mesmo, seus titibucais Eu sei que por mim todos tem uma queda E subi de frente com o desejo de amor Troca o seu fim, você vira pedra Responsável por separar A tripulação dos Moog e o Oro E sempre com a bíblia debaixo do braço O subconsciente só estou escravado Fala o que quanto mais alto a queda é pior E eu sei bem quanto a minha tirania me deixa o sol Não é efeito dominar O silêncio na minha cabeça é gritante porque não tem mais nada Nem o pé de roubo é capaz de repelir O forte quer carregar esse karma E a morte que impara, olha as cartas Seu barco com paladas de King Kong Minha palma da mão te manda pra Hong Kong Depois de resgatado, vivo o Ingang Niquil, Niquil, Niquil A pône vem no meu passado, sabe que eu passei A bolsa escravizado, foi robotizado, foi manchado O legado da gentileza de um rei E eu tenho o último pedido pra fazer Eu não posso entrar fora Pega fog, me programo pra proteger Até a volta de um pirata, eu não vi um mogu Só eu de um homem não pode ter fim Eu mesmo dissipo amor que é de love Por isso eu sempre fui de agir assim Faço o que apresenta e o paixão ambece Eu mato e saqueio como um bom pirata O único que age assim como tal Então não responde, eu mesmo implore Me jogue as golpes, trabalha de lá Sou baba negra, o rei das tretadas Puxei a peça só Só escopei Eu fiz um bolinho de dois milhão O mais gênio pela sombra ragiu Mas por cima de se tornar o rei Toda minha escuridão te confundiu Porque eu sou O pirata que nasceu só pra fazer o mal Ao lado dos piratas fugitivos Nível seis, direto no nível seis Eu liberto em todos vocês Agora todos têm uma dívida de vida E a minha tripulação virou a mais temida Então é repulsão É a escuridão Só na minha mão Não preciso de rei Então é repulsão É a escuridão Só na minha mão Eu cancelo sua kumanomi Escolha efetuada Vida pirata Porta hora em prata com a sua recompensa É procurado valendo um bilhão Aguardando o dia da sua sentença Sente a diferença em sua presença Enquanto se junto até o mundo cai Fama é nada pros lords do mar Cuidado com a flora do shit Pucca Mais uma vez, respeitável público Eu tenho um show Pra mostrar pra todos vocês Peguei a sua assombra Eu vou te assombrar Eu sou um Lorde do mar Sou do Comoria Love do chapa de baila Como você ousa invadir minha vida Você não passa de um baka Caiu certinho na minha matina Eu sou o titibucai Melhor temerem a mim Se eu capturou a sua ação Você vira mas não creio Nesses bodies eu vou Criar meu exército Ou como é ser o traidor Não passa de um desertor Quando eu matar o Love Vai ficar na memória Sou titibucai Me chamou Getomoria Filho do baba branca Olha só o drip do pai Tô portando um bizento Depuxando pra carai É que eu sou foda mesmo E também sou titibucai Sempre na linha de frente Do pado cheio de dry Ninguém me para aqui Quando ativo meu hack Chama toda a sua frota Que eu faço ela sumir É que o sangue do meu pai Na minha veia prospera Eduardo vive Eu já nasci pronto pra guerra Então vai e faz a fila E vem um de cada vez Tô tomando esse rum Enquanto acabo com seis Pode vir em dez Eu tememo dezesseis Fiquei pro papá aqui Pra geral vira freguês Um, dois, três Hoje eu vou matar vocês Quatro, cinco, seis Desce um vinho escocês Sete, oito, nove Tô fechado com ciência Me diga quem apanha Isso que eu falo que é os dez Eu tô com a minha quente Eu tô com nível Portando o bom man Aqui dentro Eu só tenho que ir Com o meu hack Eu me sinto misturível Vão temer meu nome Eita a pena arriscando Alguns nomes da lista Se quer comprar sua vista Sorriso marcante Capaz de revista Não te vira família Eu te pico inteiro Junto com seu bonde É uma sala da miss Andando no céu O doflat te persegue Não para até ter o teu grano na bag O terno mais pena é swag Eu sou uma prata Eu sou uma play Calma aí que eu Esse flow tá nojento É o estilo Em azerol que decora Mano não anda de estilo Calma aí garota Cê tá na gaiola Pior que coringa nasceu Trajado de pena Porque na decora Com risada na cara Isso me traz paz Óculos tá com sol Porque eu brilho demais São apenas negócios Não sabe não faz O seu bonde morreu Quando encosta não cai É o final dessa linha meu mano Deu pra ver que você tá pão guano A Okid tamo deslizando Tá tudo bem se eu te valocrando Vai marchar É na corda até hoje que cê vai andar Rua a paiga Picou em barriga Do entusou de um rei É sempre conquistou Ha 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 Mano cê tá na meia casa Dance, dance em massa Contrairiano ditado da vida Desculpa essa cobra tem asa Se matos se encosta na pluma Meu óculos convém Cês não sou de boa nenhuma Se mete contra em Tu vai ser barra motor que o linho Tá passando o mesmo do vôzinho Mano, só conheço um caminho Lucra Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Flamingo! 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 Eu sou de Mbê, minha postura é de sensei Embaixo da água com o mando dos mares eu sou um rei Eu peranilado mais alto escalão Eu quero refeito a raça Abulho de um tritã Sem na pé da minha mão, sem quem tá aí quem trama Não tremo nem olhando no olho da big man Junto com o chapéu de palha, tô pronto pra essa batalha Verdadeiro, eu sei quem sou, minha índole não acha falha Timoneiro passa marcha com minha arte marcial Karate do homem-peixe pode trazer seu final Eu tô nessa já faz tempo, nem lembro tantos anos Meu foco é no presente, look, eu te encontrei um ano Tô fechado com esse bando, de Lorde tem minha fama Meu catagem procurado, força no meu nome emana Eu tô pronto pra morrer, então tô pronto pra matar E o mundo vai reconhecer O cavaleiro do mar Hora do pai Ei, onine, para o beat rapidão só pra me apresentar Direto de Norte Blue, da pior geração Corre de envolvido igual TZ abusadão Eu tenho minha tribo, dela sou capitão Entrou em perigo enfrentando cirurgião Tem que derrubar o Yonko, o Yonko é Contra Big Mama no final fiquei de pé O mar me sinto livre, nós faz o que nós quer Corre de envolvido já tá dentro da minha pé Dentro da minha pé Cês sabe como é 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 Hoje nós segue na fé Nós segue na fé Do jeitinho que elas quer Do jeitinho que elas quer Do jeitinho que nós é Pegando uma oração, saudade do coração Tiraram tudo de mim, minha alma e meu irmão O tempo foi e moldou, no meio de toda a dor Navegando nesse mar, olha que hoje eu sou Debochado e marrento, com os outros dois tem um plano Uns falam que é suicida e papá, talha de Wanda E olha só quem tá de volta, valendo três bilhão Pergunta pro Zionko, quem esse bicho é o babão? É quem sou Lorde? Tu não fode, eu boto fogo nessa porra Meu propósito é meu norte e a marinha que se foda Eu quero que cês tudo morram Eu sou a pior geração O ódio de um homem bom Que vaga sem coração Ei, tito, barpa negra Pra mim tu é só mais um Pergunta pra Big Mom Quem que mata em um cu? Eu sou o imperador da sombra Pois Mugiwara que brilha One Piece bem ali Eu tô vendo, eu tô na trilha Eu sou pirata, toque porta A fruta mais escobiçada Eu tenho a fita Entre linhas, mas a morte tá amarrada Reto o fio da minha espada Pra te matar, eu sou estético Bem-vindo a sala branca E hoje serei seu médico Navegando pelo mar Do seu fim, seu passaporte A notícia se espalha No cirurgião da morte Que derrubou um demônio com seu despertar final Bom, esse cara sou eu Trafogado é o Alter Lau Eu nem vou me apresentar Você já conhece o Minhas Apesar de dar ouro Se eu tomar couro Só de faquinha eu faço massacro Jogurado tem a fama Que esses manos que querem ter Azouro abaixa sua bola e responde pra mim Uma coisa só quem é você O Draculê maior Minha cabeça vale mó cifrão 3.5 bilhão Tô valendo um dinheirão É o resultado da fama da marra na minha visão Sabe por que cê naufraga? Eu afundo sua embarcação Um lobo solitário Sabe por que eu carrego uma cruz no meu peito? Pra você renda Pra que eu não perfure, isso é por inteiro Um pirata renegado Nada foge da visão De BF finalizado Do Fivet Fica sem mão Eu testei o Barba Branca Rivalizei com o Shanks Roronoa Tá pensando que é quem pra tirar o meu lugar no ranking Então se esforça mais um pouco E tenta fazer o que eu fiz Ouvi você dessa piada Vai morrer sem nada de mim Um eterno Aprendi O melhor espadadinho Nada foge da visão Pra mim vocês nem nada Só gaviãozinho Tentando meter o louco com o pai que é Falcão No melhor espadadinho Nada foge da visão Um corte da espada negra já causa seu fim Para reparar-me, cara, ver minha posição Alapaste é minha Baroque works, lidero Mr. Zero é quem guia Quem mata rei do deserto Chichibu cai como sigo Mas nem é isso que prezo A puta é meu objetivo E sempre tem o que quero Viver esse paz é meu Aleitar Selva, hack e manga Quem cobrasse foi Crocodile Agora comanda Bugwara Pra forasteiros como você reuniu tenho papo Chuu Você é fraco Seu peito atravessado Por lá sou derrado sozinho Robin Eu não preciso de alguém Que não me dê utilidade Você irá ler o Pony Griff Quer que sua vida acabe Bugwara quer perder de novo Bom, é você quem sabe Jamais irá derrotar Crocodile Dois milhões A recompensa Chichibu cai Meu nome é Procodile A indiferença de quem me enfrenta Fico de pé Faço o que quero Chamo Mr. Zero Quatro Parece que eu te conhecerão O rei do deserto Toco pompa Bug Sama Tá lançando bomba Bug Dama Que chama e chama Outra cidade Que tomba É o palhaço estrela Brabo no cartaz de procurado Vivo ou morto Eu que decido Como será o espetáculo Ruxi De empeudal Fiz Marineford Meu palco Quem lutou e ficou de pé Agora permanece ao meu lado Kaisoco Hakensochi Que me atropa de mercenários Acabaria até com o Shanks Se não tivesse cansado Ei pirata E tu goat roger Ontem xibuca E amanhã O olho chave Chave Panquis Pra esse pedaço Nobre Quase um empelhador Pra quem não pegou o espalho Ô babaca Foda-se o grau da espada Eu sou o homem em pedaço Como cortar o que cê separa? Melhor espada cheio do mundo Até parece Até parece Se não passa nem por mim O mundo logo te esquece Maria não esqueceu Olha o mal que eu fiz Vestes deles do que eu Como eu sempre quis Maria não esqueceu Olha o mal que eu fiz Vestes deles do que eu Como eu sempre quis Como eu sempre quis Com pompa Com pompa Com pompa Como eu sempre quis Com pompa Com pompa Com pompa Cada um com seu legado Cada um com a sua história Cada um com a sua premissa Cada um com a trajetória Mas se junta esses onze O mundo inteiro cai A fama que é dada Pra ser Chichibukai Pô